Nessa primeira situação, problema, diz o seguinte, como explicar as diferenças dos estados físicos entre essas espécies? Então, nós temos cloro, Cl2, bromo, Br2, iodo e 2, ok? Nós temos essas três estruturas. O cloro, a temperatura ambiente, ele é um gás, ok? O bromo, a temperatura ambiente, ele é líquido e o iodo é sólido à temperatura ambiente. Ou seja, se nós observarmos, geralmente as substâncias que apresentam-se no estado sólido, apresentam interações intermoleculares mais fortes. E as substâncias que estão no estado gasoso, mais fracas. Porém, esses três elementos, eles fazem parte aqui do mesmo grupo da tabela periódica. E são substâncias apolares. Por que são substâncias apolares? Porque são substâncias formadas pela combinação do mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, não existe diferença de eletronegatividade entre elas, tá? Então, o que que acontece? Três moléculas apolares, né? Porém, por algum motivo, no iodo, as interações intermoleculares são mais fortes do que no cloro. Ok? Como que a gente sabe disso? Dados que são observados. O iodo é um sólido à temperatura ambiente. Por que que isso tá acontecendo? Então, vamos entender o tipo de interação. Se essas moléculas são apolares, quando nós temos moléculas apolares, né? Basicamente, nós vamos ter as forças de London. Lembra? As forças de London, elas ocorrem com todas as moléculas, mas nas moléculas apolares é o único tipo de interação que atua. E as forças de London, o que que ela é? Ela é uma distorção da nuvem eletrônica. Aqui eu representei, né? Esse desenho aqui embaixo, ele tá mostrando o quê? O cloro, ele apresenta, na realidade, três camadas, né? Três níveis de energia, o bromo quatro e o iodo cinco. Ou seja, a nuvem eletrônica formada pelo iodo é maior. Se essas moléculas são apolares, as interações entre moleculares são decorrentes da distorção da nuvem eletrônica. O que que isso significa? O iodo tem uma nuvem eletrônica maior, tem um número maior de camadas, essa distorção vai ser mais significativa no iodo. Portanto, a interação intermolecular no iodo vai ser mais significativa do que no cloro. Por isso, o iodo vai ser sólido à temperatura ambiente, o cloro vai ser gasoso, né? E o bromo, que é o intermediário aí, apresenta-se no estado líquido. Ou seja, a superfície de contato, a molécula, né? Ela é mais volumosa, no caso do iodo, tá? Esse tipo de comparação eu só posso fazer, obviamente, porque nós estamos tendo moléculas que são apolares, ok? E...